Isso é algo que surgiu na internet com esse vídeo aqui que é comentado até hoje O conceito de pretty privilege é basicamente você ter privilégio porque você é bonito Porque você parece de algum jeito É óbvio que a beleza é relativa e tudo mais Mas a sociedade ao longo dos anos estabeleceu sim um padrão de beleza na sociedade E assim, se você é de acordo, se seu rosto parece de acordo com esse padrão Você basicamente vai ter privilégio por conta disso Você pode ver isso em vários cenários na vida cotidiana Tipo você ganhar uma gorjeta, no caso nos Estados Unidos Você ganhar uma gorjeta maior porque você é bonita Ter gente pedindo seu número enquanto você anda na rua Ter mais atenção na academia Receber muitos olhares quando você anda na rua Ou coisas mais alarmantes Como deixar de receber uma multa, deixar de pagar coisas E ser bem tratado por conta da sua beleza Tem gente que também fala o contrário de que é mais difícil você ser bonito Porque sua vida amorosa fica mais difícil Já que os caras ou meninas não vão querer dar em cima de você com medo de levar fora As pessoas sendo malvadas com você por inveja e tudo mais Só que assim, o problema começa quando isso não vai além só desses favorzinhos Isso começa a passar da barreira de tratar uma pessoa bem ou a tratar uma pessoa mal Só pela aparência dela Isso é basicamente louquíssima Que é basicamente você tratar uma pessoa mal Ou tratar uma pessoa melhor Dependendo da aparência dela Eu já vi até meninas falarem que quando elas tinham um comportamento nerd assim E eram não consideradas, tipo assim, elas não eram consideradas bonitas Todo mundo achava elas estranhas e esquisitas Só que quando uma pessoa bonita Uma pessoa padrão Vai lá Porque eu não posso falar o que é bonito não, gente Eu tô falando assim como um padrão de sociedade Só pra deixar claro E quando uma pessoa padrão ia lá e gostava dessas coisas Aí ela é considerada legal e desculada Enquanto a pessoa que não era padrão era considerada esquisita Se você reparar, assim, na maioria dos filmes infantis O ladrão e ou a pessoa ruim é sempre uma pessoa retratada como fora do padrão E o mocinho é sempre retratado como alguém no padrão Isso não acontece toda vez Só que muitas vezes acontece Um bom exemplo é as irmãs da Cinderela Que a Cinderela é uma pessoa bonita e as irmãs dela são pessoas feias E assim, isso começa a entrar na nossa cabeça desde pequeno De você achar que alguém que é magro e bonito É uma pessoa que vale mais É uma pessoa que é melhor E isso prejudica muito Porque como que você vai dizer isso? Só porque uma pessoa é magra e bonita ela é melhor Do que uma pessoa que não seja no padrão? E outro perigo disso é como as pessoas começam a romantizar vilões Pelo simples fato deles serem bonitos Tipo o cara de You, da série You Muita gente romantiza ele falando que ele é um namorado perfeito Sendo que ele literalmente sequestrou a garota e matou ela no final E assim gente, eu duvido muito que esse mesmo tratamento ia ser dado a ele Se ele não fosse um cara de aparência convencional Se ele fosse um cara dito feio Outro exemplo pra mim que ia ser meio polêmico Mas é da Regina George Muita gente considera ela um ícone de moda Um ícone de personalidade Sendo que esquecem que na verdade ela é realmente uma bully Que fez bullying com várias pessoas E assim, e que deixou a vida de várias pessoas mais difíceis E mesmo assim as pessoas idolatram ela E eu tipo assim, eu fico pensando Cara, será que o ícone do outro atrai ela tanto assim Se ela fosse uma menina que não tem uma aparência comum Que fosse considerada feia, cara Então assim gente, basicamente o problema disso É que isso primeiro mostra como as pessoas são fúteis, né Como tudo é muito fútil Mas no final você percebe que isso a gente é criado pra ser assim E assim, esse pretty privilege só mostra como a nossa sociedade é rasa Antes do vídeo acabar eu queria ler uns relatos do Reg Falando sobre pretty privilege Eu sempre treinei em uma academia e era tratada normalmente Até que uma amiga muito gata começou a treinar junto comigo Quando ela estava comigo eu recebia atenção o tempo todo Tinha um instrutor que só me cumprimentava quando ela estava do lado E outra vez eu já fazia aula de dança E uns oito meses não trocava ideia com ninguém na classe Foi uma outra amiga lindíssima minha começar a me acompanhar Que em uma semana já tinha uma rodinha de pessoas em volta da gente O pessoal vinha sorrindo e tudo O pretty privilege é muito real Eu não sou padrão e inventei de fazer amizade com uma menina padrão Modelo loira alta daquelas de parar o trânsito Só por andar com ela já me dão um bom dia Mas andar com alguém assim é ser eterna coadjuvante Um dia ela foi contar uma história bem nada a ver Que ela esqueceu a chave do carro dentro da geladeira e saiu de casa E nisso já formou um grupinho de homem tipo gado para ouvir Ela é bem tratada em todo lugar É surreal como ter aparência padrão abre portas Só dela existir já querem ser amigos e amigas dela Quando ela precisa de ajuda junta uns dez Ela diz que na faculdade nem faz trabalhos Coloca o nome dela e os professores são mais solícitos A menina é um amor humilde do interior e ingênuo até Ela deve achar que as pessoas são todas boazinhas mesmo Concluo que a nossa sociedade é muito, mas muito superficial É injusto que ter nascido com certos genes te façam ter tantos privilégios Pretty privilege existe e eu estou cansada disso Eu sempre fui uma mulher de aparência média na melhor das hipóteses E isso não me atingiu até eu entrar na universidade Como garotas bonitas recebem um tratamento superior de homens e mulheres Os homens cedem a todos os seus caprichos Apesar da personalidade da garota nem ser lá essas coisas As garotas por algum motivo estranho se intimidam por elas E querem fazer amizade com elas acima de tudo Eu estava bastante confiante nos meus primeiros dias de universidade E saí como intelectual e inteligente para toda a minha turma Mas isso desapareceu em questão de dias Já que não me encaixo na categoria bonita Então assim, se você se encontrou em algum desses momentos Tratando gente melhor Por elas serem bonitas Tenta mudar isso Porque isso é muito prejudicial Isso é muito errado Então assim, se você concorda com alguma coisa que eu disse Deixe o seu like E esse é o vídeo 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 Obrigado.